Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia aqui da plataforma Gonçalves Dias mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente tratar do assunto teorias raciais. Lembrando que esse assunto está dividido em duas partes. Essa é a parte 1 e na sequência da programação vai ter na semana que vem a parte 2. Então fica sempre ligado na programação. Não esquece de assistir as aulas da plataforma Gonçalves Dias para você não perder nadinha das dicas que a gente passa aqui durante as aulas. A aula de hoje é a parte 1 de teorias raciais. Nessa primeira parte eu dividi em quatro tópicos. Como é que vai ficar então? Aproveita para anotar aí no teu caderno, beleza? Para você se guiar direitinho. Primeiro tópico, o racismo científico, teorias raciais e eugênicas. É o primeiro tópico logo da nossa aula de hoje. Segundo, as raízes do racismo contemporâneo. A gente vai entender no que se fundamenta esse racismo contemporâneo que por sua vez também dá base à existência das teorias raciais. E aproveitando que a gente vai falar sobre esse tema, vamos citar duas teorias importantes, duas teorias raciais muito marcantes ali no século XIX, que é a teoria de Gottlieb Fitch e a teoria de Arthur de Gobinot. São os dois teóricos que a gente vai abordar na aula de hoje. Na parte 2 a gente vai falar também sobre outros autores. Fechado? Então já está com o teu caderno aí, tua caneta, tudo prontinho? Vamos começar a nossa aula e a gente começa falando sobre o racismo científico, as teorias raciais e eugênicas. E quando a gente fala dessas teorias, a gente volta um pouco no tempo, lá para o século XIX. Grande parte desse pensamento que embasou o racismo científico e a eugenia vieram ali daquele contexto, que é um contexto de colonização da África e da Ásia. É o período que a gente chama de neocolonialismo. Beleza? Então olha só, entre o final do século XIX e o começo do século XX, existia ali uma ideia de superioridade entre os grupos étnicos e raciais. Isso passou a ser defendido através da ciência. Quer dizer que antropólogos, biólogos, cientistas começaram a criar teorias que legitimavam, que fundamentavam a existência ali de uma suposta superioridade racial ou supremacia racial, sobretudo dos brancos, em relação às demais etnias ou raças. Então a gente tem um momento histórico que é marcado por essa legitimação científica das ideias que fundamentam o racismo. Segundo tópico, características físicas herdadas biologicamente passaram nessas teorias, com essas ideias, a ser associadas a traços intelectuais e morais. Então aqui mesmo no Brasil, alguns teóricos brasileiros que defendiam a ideia do embranquecimento da população, ali no século XIX e no começo do século XX, tinham essa convicção de que a miscigenação racial e etc., levariam à degeneração da física e da moralidade, do corpo físico, das habilidades e da moralidade do povo brasileiro. Então tinha essa perspectiva preconceituosa e discriminatória dentro dessa ideia das teorias raciais também. As diferenças humanas, a partir desse contexto, passam a ser determinadas pelo fator biológico. é como se existisse biologicamente, atenção, biologicamente, geneticamente, uma diferença já entre os grupos étnicos que determinasse, por natureza, as suas diferenças e também a superioridade ou inferioridade de determinados grupos étnicos e sociais. Daí que vem a chamada, ou melhor, as chamadas, porque é no plural, teorias raciais, lá do século XIX e também do começo do século XX. A partir desses pressupostos, a partir dessas ideias defendidas, surge o chamado racismo científico e a tese da eugenia. Vamos devagar. Racismo científico, vamos entender isso aqui. Racismo você já sabe o que é, preconceito racial e tudo mais. Científico é aquilo que, de certa maneira, é validado, é legitimado pelo estudo científico. A ciência daquele momento é diferente da ciência atual. Sobretudo, por conta da evolução científica e da genética, essas ideias que a gente vai ver na aula de hoje, elas não têm mais fundamentação científica, ou melhor, legitimação científica, como tinham antigamente. Então, a ciência hoje não defende mais essas ideias que a gente vai ver na aula de hoje. Mas é bom você saber que elas existiram e que, naquele momento histórico, elas eram validadas e também legitimadas pelo conhecimento científico. Eugenia. O que significa esse termo? Eugenia é um termo criado por um inglês chamado Francis Galton, que significa bem-nascido. O significado do termo é esse. Eugenia é, entre aspas, quem é bem-nascido. E a eugenia, as teorias eugênicas, propõem o melhoramento da espécie humana pela reprodução de indivíduos com características desejáveis. Vou te dar um exemplo histórico. O nazismo de Hitler defendia a ideia do arianismo, da supremacia branca. Então, é um exemplo de como se aplicava na prática uma teoria eugênica. A ideia de que apenas a raça pura, os brancos, poderiam se estabelecer e, portanto, se reproduzir e formar ali uma espécie de supremacia. Então, essa ideia é uma ideia que vem lá do Francis Galton, do pensador inglês. E o significado dela é esse. Entre aspas, aqueles que são bem-nascidos. Por isso que as teorias raciais também são chamadas de teorias eugênicas. Porque elas pressupõem que exista uma superioridade ou uma supremacia de determinada raça sobre as outras que seriam, portanto, inferiores. As raízes do racismo contemporâneo. Ou seja, no que se fundamenta a existência desse racismo contemporâneo, que também perpassa pelo racismo científico, que também tem essa base de legitimação dos estudos ali do século XIX. Primeiro fato, primeira raiz. O estudo científico das raças. Esses estudos serviram como fundamento de uma visão pseudo-científica. Parou? Vamos entender o que isso significa. Quando você tem alguma palavra que começa com o prefixo pseudo, é porque quer dizer que aquilo é uma coisa falseada. Pseudo é falso. Então, é um pressuposto falsamente científico. Que a ciência, naquela época, legitimava, mas que hoje a gente percebe que não tem nada a ver. Não tem nenhum tipo de validade ou legitimação científica essas ideias aí que são as teorias raciais. E por isso que a gente chama hoje de uma pseudociência. Uma falsa ciência, beleza? Então, uma visão pseudo-científica, falseada, do comportamento humano explicado pela etnia. Então, tem alguns autores aí que a gente vai estudar mais lá na frente, nos próximos capítulos, nas próximas aulas, que defendem a ideia de que a pessoa se comporta de maneira desviante, por exemplo, se torna um bandido, devido à sua condição racial ou genética. Então, existia naquele momento essa associação das características genéticas, biológicas, raciais, com determinado tipo de comportamento que era indesejável socialmente. A exaltação do nacionalismo é outro fator também que fundamenta a existência do racismo contemporâneo. O nacionalismo ou o ultranacionalismo é um tipo de ideologia que romantiza e deforma o ideal de nação. E esse tipo de ideologia ultranacionalista, ela começou a ser muito potencializada por causa da Primeira Guerra Mundial. Mais precisamente, por causa do fim da Primeira Guerra. Porque na Primeira Guerra, os países que foram derrotados, a Alemanha e a Itália, por exemplo, eles sofreram ali um longo processo de sanções. sanções militares, econômicas, de punições do Tratado de Versalhes, que foi um documento lá do final da Primeira Guerra, que acabou estabelecendo aos países derrotados essas sanções que eu te falei. E, por conta disso, criou-se um sentimento de revanchismo. Exacerbou-se, exagerou-se o nacionalismo, criou-se o ufanismo, o ultranacionalismo, que dá base para o fascismo italiano e para o nazismo alemão. E aí isso acaba também gerando as raízes do que a gente chama de racismo ou preconceito contemporâneo. Tanto a questão do estudo científico das raças, dessa pseudociência que existia no século XIX, quanto também essa exaltação muito exagerada dos aspectos nacionalistas, por conta ali do final da Primeira Guerra e da postura revanchista dos países derrotados, são duas das raízes do racismo contemporâneo. Mas tem outra ainda, o neocolonialismo imperialista também. Neocolonialismo é como a gente chama na história o processo de colonização dos continentes africano e asiático. A colonização da África e da Ásia pelos europeus, a partir do século XIX, é o que a gente chama de neocolonialismo. Tudo que tem o prefixo neo significa algo novo. Então existia o colonialismo, que foi a colonização da América, incluindo o Brasil, e existe o neocolonialismo, que foi depois, só no século XIX, a colonização de vários países africanos e asiáticos por parte dos europeus. Por vezes, os ideais da supremacia racial eram utilizados como justificativa europeia dos povos dominantes para a dominação política, econômica e territorial sobre os povos dos continentes africanos e asiáticos. Por que continentes africanos e asiáticos? Porque é a época do neocolonialismo. Então, o neocolonialismo trouxe também à tona essa suposta supremacia europeia, tanto racial quanto cultural, que para os europeus justificava a dominação territorial, política e econômica que eles exerciam sobre os povos do continente africano e também do continente asiático. Então, nós temos aí três raízes. Vamos repetir, para você poder anotar no caderno? Vou voltar rapidinho no slide. Primeiro, estudo científico das raças. Segundo, exaltação do nacionalismo ou do ultranacionalismo, também pode ser. E terceira raiz, o neocolonialismo imperialista. São as três raízes que fundamentam a existência desse racismo contemporâneo que a gente vai estudar nas teorias raciais. Que vai começar, inclusive, a partir de agora, com uma das primeiras teorias que surgiu na época, a teoria de Gottlieb Fitch, que é um alemão. O Fitch, no seu livro Discursos à Nação Alemã, olha de quando é, 1807, comecinho do século XIX, defendia a noção de que a Alemanha possui a pureza racial, atenção, hein, pureza racial e linguística. A Alemanha, por ter essas características, segundo Fitch, seria a vanguarda do Ocidente e herdeira das raízes gregas que nos fundamentam. Vocês sabem que, quando a gente fala de mundo ocidental, geralmente a gente diz que o berço do Ocidente foram as civilizações grega e romana, ou seja, a Grécia Antiga e a Roma Antiga. E os alemães, na verdade, não os alemães em geral, mas Fitch e alguns alemães, acreditavam que a Alemanha era a herdeira dessa tradição, da tradição que foi o berço do Ocidente, e que, pela pureza racial e linguística, ou seja, racial e cultural, a Alemanha seria a vanguarda do Ocidente. O que é a vanguarda? É, nesse caso, o principal país. É o país que vai capitanear, que vai nortear os rumos do Ocidente. Para o pensador germânico, o Fitch, somente o povo alemão, graças a uma identidade baseada no sangue, no solo e na língua, sangue, lembra o quê? Herança genética. Solo, território e língua, cultura. Então, você tem um fundamento genético, territorial e cultural. O sangue, o solo e a língua, somente o povo alemão, graças a isso, teria condições de pensar de maneira complexa. Teria condições de elaborar ideias, teorias, conhecimentos, que exigissem um pouco mais de racionalidade do que aquela comum. Então, é como se fosse assim, somente os alemães conseguem ser superinteligentes, conseguem entender a realidade, conseguem filosofar de verdade, porque são herdeiros da tradição ocidental, dos gregos antigos, porque tem neles o sangue, o solo e a língua. Ou seja, a exaltação dessas características de identidade cultural, territorial e genética, fizeram de Fitch o primeiro grande autor das teorias raciais, ao defender essa postura de que o povo alemão era, portanto, um povo superior e que tinha o direito de ser a vanguarda do Ocidente pelo sangue, pelo solo e pela língua. Ou seja, por suas características genéticas, territoriais e culturais. Então, a gente fica até aqui com o Fitch, nessa parte aqui, para você entender mais ou menos o que é uma teoria racial. Esse é um exemplo muito clássico, é uma das primeiras. Mas, nessa aula de hoje, o personagem principal nem é o Fitch, mais esse cara aí francês chamado Arthur de Goubinot, que, inclusive, passou um tempo aqui no Brasil, no século XIX. Eu já vou te dizer o que ele falou do Brasil. Calma aí, segura. No livro Ensaios sobre a Desigualdade das Raças Humanas, aí já é um pouco depois, 1852. Lembra que o livro do Fitch é do comecinho do século XIX. Esse do Goubinot já é da metade do século. Goubinot formulou a teoria do arianismo. Você já ouviu falar disso aí, né? Nazismo, Hitler e tal. O arianismo, ou seja, a superioridade dos brancos caucasianos. Aquela ideia da supremacia branca que o nazismo tanto defendia vem das ideias de Goubinot. A ideia do arianismo, da supremacia racial dos brancos caucasianos. Seus discípulos, os seguidores das ideias de Goubinot, notadamente, o compositor alemão Richard Wagner e o seu genro Houston Chamberlain deram um toque antissemita ao arianismo. Então, olha só, o Goubinot já defendia a ideia da supremacia branca. E aí, depois, outros pensadores incluíram nisso o antissemitismo, que é o quê? A perseguição aos judeus. Está entendendo a relação com o nazismo aí? Beleza. Não só os negros, amarelos e mestiços compunham os povos inferiores, mas, para os antissemitas, os judeus também. Então, os brancos são superiores, negros, amarelos, mestiços e judeus são povos inferiores. Portanto, por essa lógica, quem é superior tem o direito de dominar quem é inferior. Era aquilo que se dizia no século XIX. Segundo Arthur de Goubinot, a mistura de raças, a miscigenação era inevitável e levaria a raça humana a graus sempre maiores de degenerescência ou degeneração física e intelectual. Aí eu te falei, ele veio para o Brasil no século XIX. Sabe o que ele falou do Brasil? Ele disse que o Brasil, segundo Goubinot, era um país fadado ao fracasso, que seria impossível o Brasil se consolidar como um país desenvolvido. Mas por que ele falou isso? Porque ele chegou aqui e percebeu a desigualdade? Não. Porque ele percebeu ali a ausência de condições econômicas de vida por parte de alguma parcela da população. Nada disso. não foi nenhum critério. Ele percebeu isso, segundo a análise dele, pela intensa mistura de raças que deu origem ao povo brasileiro. Lembre-se que a miscigenação racial no nosso país sempre foi uma realidade, desde o período colonial. Nós somos, por excelência, um povo misturado, um povo mestiço, um povo miscigenado. E por essa visão racial do Goubinot, por essa perspectiva do autor, a miscigenação levaria à degeneração. Então, ele vê o brasileiro e vê no brasileiro alguém que é degenerado fisicamente, moralmente e intelectualmente. Basicamente, ele está dizendo que o brasileiro comum é um cidadão que não é bonito, não é inteligente e também é imoral, ou não entende tanto assim das convenções morais. Ainda é degenerado fisicamente, fraco, portanto. Então, perceba aí que Goubinot, ele tem uma vertente bastante polêmica, no mínimo, sobre essa relação aí entre raças, principalmente sobre a miscigenação, sobre a mistura das raças. Certo? Na aula de hoje, a gente viu o Fitch, autor alemão, um dos primeiros teóricos das teorias raciais e também viu um dos principais que, vez por outra, costuma aí cair alguma coisa em vestibular, etc., que é o Arthur de Goubinot. E com esses dois teóricos, a gente encerra essa, que é apenas a primeira parte da aula sobre teorias raciais. Lembrando que ainda tem a parte 2 e na parte 2 a gente vai falar de outros pensadores. Certo? Por enquanto, só Fitch e Goubinot na parte 2 a gente completa esse conteúdo. Está fechado? Então já marco contigo esse encontro para a parte 2 desse conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.